Há três anos, Frank Neide Souza, lá de Palmas, no Tocantins, criou uma startup, uma pequena empresa com soluções inovadoras. A startup Nossa Casa não é da área de tecnologia. Ela trabalha no aperfeiçoamento de uma solução para a construção civil. Nossa solução chama NeoGip, Construção, Tecnologia e Inovação, que é uma alvenaria estrutural de gesso. E nós propomos uma construção modular, com edificações sustentáveis e eficientes. Com a ajuda do Programa Nacional Conexão Startup-Indústria, da ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ligada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o Frank Neide fechou um acordo com uma empresa americana, que vai desenvolver componentes e produtos específicos para facilitar a aplicação do sistema de construção da startup. Essa multinacional tem todos os componentes de uma edificação. Argamassa, impermeabilizantes, tubos, conexões, telhados, piso. Só falta a nossa alvenaria, que é uma alvenaria tipo Lego, de um novo material. As startups funcionam assim. De um lado, indústrias e empresários com necessidade de um serviço ou em busca de oportunidades de negócio. Do outro lado, estão os pequenos empreendedores com ideias e soluções para atender essa demanda. Conectar esses dois polos produtivos é uma das ações da ABDI. Agora, através dessa troca de experiências, eu acho que vai ser muito mais possível que as novas políticas públicas possam ter efetividade quando a gente fala de inovação. Para acelerar essa relação, a ABDI reuniu em São Paulo mais de 400 pessoas, entre empresários, representantes de governo, startups, agentes públicos e especialistas do setor, no primeiro Fórum de Inovação Startup Indústria. Mais do que debater a importância da conexão da indústria com as startups, aqui no Fórum, esses dois segmentos podem ter esse contato na prática. E isso é feito neste espaço, onde representantes de empresas e startups sentam para conversar. Um, para dizer o que precisa. E o outro, para mostrar o que pode oferecer. Raulison Terrabuio apresentou uma ferramenta de realidade virtual para treinamento de profissionais. A startup criada por ele já tem contratos com grandes empresas e quer fazer novos negócios. Sem dúvida, a gente hoje tem uma meta, sair daqui pelo menos com meia, doze de conversas. Esse é o nosso objetivo aqui com executivos de grandes empresas. O governo federal considera o trabalho das startups um ponto estratégico para o país. Por isso, lançou no primeiro semestre um edital para destinar 50 milhões de reais a projetos da área em três anos. O programa já viabilizou a conexão de 27 startups com dez grandes grupos nacionais e multinacionais. A Votorantim Cimentos é uma dessas indústrias. A empresa fechou contratos com sete startups, duas delas do programa da ABDI. A gente consegue ter realmente uma solução muito mais ágil, que vai trazer resultados muito mais rápidos e que a gente consiga evoluir de uma forma muito rápida. Obrigado. 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 Obrigado.